Açuro Dourado de Curras Novos, transbordando aqui, 15 de 3 de 2024, olha aí que maravilha, um marzão de água, água descendo para o Açuro de Gargalheiras, no Rio Grande do Norte, em Acari, aqui é que é ruim mesmo, de passar, olha só, vamos olhar frente, vamos olhar frente, aqui a água aumenta mais um pouquinho, Eita rapaz, e tome a água, já está quase fora a fora, já aumentou bastante a lâmina de água, pessoal, aqui, opa, eita, que água, Eita rapaz, 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 eita rap Saga vai tudo para o Sul e Gargadeiras Jacareiro e Rio Grande do Norte Vamos lá na frente aqui Olha só como já tem a água descendo aqui Aqui na frente tem um pessoal ali Mas ali na frente está descendo água Já está quase de fora a fora do sangradouro aqui A enchente Aí pessoal Muita gente ali Canoas